Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Record. Tudo pronto para a reconstituição do assassinato do pastor Anderson do Carmo no Rio de Janeiro. A deputada federal Flor de Lis e os filhos do casal estarão presentes. O que compensa mais para você na hora de abastecer, hein? Gasolina ou álcool? O relatório da Agência Nacional de Petróleo mostra que, apesar de mais cara, a gasolina segue sendo a melhor opção. Isso na maioria dos estados. Fora da agenda. O presidente Jair Bolsonaro recebe visita de Rodrigo Maia no Palácio da Alvorada para discutir a reforma tributária. Quer os detalhes? Pois eles estão aqui agora no Jornal da Record. Oferecimento Bratesco. Experimente o futuro hoje. Olá, boa noite. O aumento no preço da gasolina já chegou aos postos brasileiros. Mas a pergunta que todo mundo faz agora é, será que vale a pena trocar esse combustível pelo etanol? A repórter Daniela Salerno está em um posto de São Paulo. Daniela, vamos entender aqui, ajuda a gente a entender qual é a melhor maneira do consumidor escolher qual combustível usar, hein? Boa noite, Eduardo. Você e a todos que nos acompanham. Olha, quem fez essa conta foi a Agência Nacional de Petróleo, até porque a gente sabe que o etanol é mais barato, mas também consome, gasta mais. Para valer a pena, tem aquela continha que a gente conhece, que ele precisa valer 70%, corresponder até 70% do litro da gasolina. E nesse sentido, a ANP fez um alerta, porque atualmente apenas em 5 estados brasileiros está compensando abastecer com etanol. Eu vou falar os estados aqui. É Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Goiás e aqui em São Paulo. O Rio Grande do Sul, Eduardo, é uma péssima ideia. Lá, a média, é o litro do etanol valendo, correspondendo aí 90% do preço da gasolina, praticamente a mesma coisa. Eduardo. Tá bom, Daniela. Obrigado. Na dúvida, vamos fazer a conta, né? O presidente Jair Bolsonaro passa este sábado no Palácio da Alvorada, ainda em recuperação da cirurgia que fez há pouco mais de 10 dias. Bolsonaro recebeu o presidente da Câmara, hoje, por lá, o presidente Rodrigo Maia. Então, vamos à Brasília para conversar com o repórter Clébio Cavagnoli. Clébio, boa noite para você. Como é que foi esse encontro, hein? Boa noite, Eduardo. A você e a todos. Olha, Edu, esse encontro não estava previsto na agenda de Bolsonaro, que só foi atualizada no fim da tarde. Rodrigo Maia e o presidente conversaram por cerca de uma hora e, segundo fontes da Câmara dos Deputados, entre os assuntos estavam a mini-reforma eleitoral, que foi aprovada essa semana e que o presidente ainda pode vetar, além da reforma tributária. Bolsonaro também recebeu aqui no Alvorada o chanceler Ernesto Araújo. Isso há dois dias da viagem que vai fazer para participar da Assembleia Geral da ONU em Nova York. O presidente prepara, junto com seus assessores, um discurso sobre as ações do governo para a preservação da Amazônia. Eduardo. Ótimo, Clébio. Obrigado pelas informações. Vamos ficar de olho nisso. E a ONU iniciou os debates que antecedem a cúpula do clima. Quem está lá nas Nações Unidas agora é a correspondente Heloísa Vilela. Boa tarde, boa noite. Heloísa, para você, conta para a gente qual foi o foco das discussões, por enquanto, por hoje. Oi, Edu. Oi, Edu. Boa tarde. Olha, hoje foi o dia de ativistas jovens de diversos países pressionarem a ONU por ações concretas e urgentes para combater o aquecimento global. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, se apresentou como um ouvinte interessado em escutar as demandas da juventude mundial antes de se reunir na segunda-feira com 63 chefes de Estado para discutir exatamente o mesmo assunto. A ativista sueca Greta Thunberg lembrou que milhões de jovens se manifestaram no mundo todo na sexta-feira para pressionar os governantes a assumirem compromissos concretos para reverter o aquecimento global, Edu. Heloísa Vilela falando com a gente direto dos Estados Unidos. Obrigado pelas informações, Helo. Olha aqui, no Brasil, a polícia vai fazer daqui a pouco a reconstituição da morte do pastor Anderson do Carmo. Ele foi assassinado, você se lembra, em junho, em Niterói, região metropolitana do Rio. Vamos até o Rio de Janeiro? Boa noite para você, Fernanda Sanches, a deputada federal Flor de Lis e os filhos do casal, vão mesmo participar? Boa noite, vão sim. A deputada Flor de Lis e outras 12 pessoas foram intimadas a comparecer. Os filhos Flávio e Lucas, que estão presos, acusados da morte de Anderson, também vão participar da reconstituição. Lucas, ele é acusado de ter comprado a arma do crime e Flávio de ter atirado na vítima. A reconstituição está marcada para acontecer às 9 horas da noite, aqui na casa da família. A morte do pastor Anderson completou três meses na última segunda-feira. A suspeita é de que ele tenha sido morto por motivos financeiros e também por desavenças na gestão patrimonial da família. Eduardo. Essa é a suspeita, mas tem muita coisa acontecendo, por isso a Fernanda Sanches não sai de lá. E a gente atualiza essa informação ainda essa noite. Obrigado, Fernanda. E olha, em Hong Kong, milhares de pessoas foram às ruas hoje pelo 16º fim de semana seguido, na verdade. Os manifestantes estão pedindo independência em relação à China. Mais uma vez houve confronto com a polícia, que usou bombas de gás lacrimogênio e também balas de borracha. Tudo para conter a multidão. Centenas de pessoas se reuniram num shopping, onde há dois meses 45 manifestantes pró-Hong Kong ficaram feridos depois de serem atacados por ativistas que são a favor da China. De volta ao Brasil, futebol. No jogo que abriu o segundo turno do Campeonato Brasileiro, o São Paulo venceu o Botafogo com um gol nos acréscimos. Vamos ver. Hernanes invadiu a área e bateu cruzado. Um a zero, o São Paulo. Bom, o Botafogo chegou ao empate com João Paulo. Bateu para fazer um a um. No finalzinho do jogo, teve bola na área. Arboleda, então, escorou. E o atacante Pablo, com aquele oportunismo, definiu a vitória e foi para a torcida. Bom, resultado dois a um. E olha aqui os gols dos outros jogos dessa rodada. Você também vai ver com a gente logo mais no Jornal da Record. Esta edição termina aqui. A gente se vê, portanto, às 9 da noite. É daqui a pouquinho no JR. Você continua com o Cidade Alerta. Até já.